A jurada, que é diretora do Miss Brasil Be Emotion, a Karina Ades. Vamos lá, o meu voto é pra ela que tem um conjunto de atributos, além de linda, ela tem uma das coisas que eu acho principais, ela é natural. Ela tem personalidade, ela tem opinião, ela tem muito carisma. E eu encontro com você lá no Miss Brasil, Miss Terra de Areia. Miss Rio Grande do Sul Be Emotion! É Juliana Miller, terra de areia!